Chegamos, os diferentes é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante de camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a lida do garo de raio do que o de carvalho no tipão da roça O Aspate achou bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o Belante toca a mulherada no galope, quando o Belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o Belante toca a mulherada no galope, quando o Belante toca a mulherada no galope Galopa, 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 não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para, tô gravando no galope das meninas da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante de camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a lida do garo de raio do que o de carvalho no tipão da roça O Aspate achou bonita, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o Belante toca a mulherada no galope, quando o Belante toca a mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o Belante toca a mulherada no galope, quando o Belante toca a mulherada no galope Galopa, 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 galopa não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para, tô gravando no galope das meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o Belante toca a mulherada no galope, quando o Belante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para, tô gravando no galope das meninas da pecuária Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço No céu, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora A minha bateria social acaba na primeira hora No final lembrar você E agora eu tô Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô se eu não sou o dele forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteira forçada Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro eu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ, essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz Essa cidade tem que respeitar As boiadeira As boiadeira Aumenta o som, acende a luz E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz Essa cidade tem que respeitar As boiadeira Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ, essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz Que mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz Essa cidade tem que respeitar As boiadeira Aumenta o som, acende a luz E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz Essa cidade tem que respeitar As boiadeira E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz Essa cidade tem que respeitar As boiadeira Aumenta o som, acende a luz Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada Iludida não Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né Nayara U é boiadeira U é boiadeira U é boiadeira U é boiadeira Ana Castela Nayara, Ana é verdade Não, a princesa, gente Não, a princesa Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Se a boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixões sóbem Os que presta A gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões sóbem Ana Castelo Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se envolve As que não vale nada Nós apaixões sóbem Os que presta A gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões sóbem Vem, vem, vem Goiânia, vem As que não vale nada Nós apaixões sóbem Palhaço Decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem e só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente Dona de mim mesma É boiadeira, bebê! É um palhaço Decepção em cima de decepção Eita, amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem e só visualizou Nada de responder Fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Alô, Michele Castela! Você fez o trabalho direitinho, hein? Depois que me conheceu Já quis se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem Pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar do chapéu É cheia de terra, a unha de gel O do de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar do chapéu É cheia de terra, a unha de gel O do de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira De carrão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira É o chamadas boiadeira Trajadona, xerolzona na carroceira E os cara preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Sentando numa setinha Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Galopando gostosinho Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Sentando numa setinha Me apaixonei Na boiadeira Ela se amarrou na laçada Dos cowboy que é faixa preta Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, 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 tchê Ela galopa a noite inteira Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, 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 tchê Madeira Chapéu e carinha de bebê, o fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê, cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upa, upa, cavalinho, upa, upa, cavalinho, upa, upa, cavalinho, galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho, upa, upa, cavalinho, upa, upa, cavalinho, galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho, upa, upa, cavalinho, upa, upa, cavalinho, sentando no macetinho Pedro Sampaio, vai! Bo-ya-e-ra Explodiu! Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me desdelirá Será que cê deixou participar? Tô vontade de ser escano de matar Só sei de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhante Cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê nem disfarça tem maldade na sua cara Fica molhante na sua boca, fica molhante Ai essa língua passando em mim Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o pi-pam-pam-pam Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pingo, ela acha pra caramba Bota o vermelho, busco não vai cheirar Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fidelaxe pra caramba, batom vermelho pros pincel e xéia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fidelaxe pra caramba, batom vermelho pros pincel e xéia Paranapapá, pábero canna, pábero canamá Paranapá, pábero canaba, pábero canau Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá, pá paranapá, páolo canamá Paranapá, pábero canamá Paranapá, pábero canamá Melody Nossa embaçada Nós somos embaçada Na galopada Se fica maluco com a nossa jogada A gente não para Nossa embaçada Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Chegamos, o diferente é fácil conhecer a gente De chapéu e bota Traiado a todo instante de camisa de brilhante Atualizando a moda Eu vivo a vida do galo de raio que eu te carvalo no tipão na roça As meninas da pecuária é top As meninas da pecuária é top Quando o berlante toca e a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Você gosta do galope das meninas da pecuária? Galopa, galopa, galopa e não para Estou gravando no galope das meninas da pecuária É a boiadeira bebê E os meninos da pecuária Chegamos, o diferente é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante de camisa de brilhante Atualizando a moda Eu vivo a vida do galo de raio que eu te carvalo no tipão na roça As fadas acham bonita Mas vão falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top É top Quando o berlante toca e a mulherada no galope Quando o berlante toca e a mulherada As meninas da pecuária é top É top Quando o berlante toca e a mulherada no galope Quando o berlante toca e a mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Se gostar do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Só gravado no galope das meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Só gravado no galope das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária... Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro voçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Afinal lembra você E agora eu tô... Eu tô sendo solteiro voçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro voçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaceira Eu tô sendo solteiro voçado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaceira Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaceira A CIDADE NO BRASIL 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 BOTA A CIDADE NO BRASIL 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 Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pecada vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pecada vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pecada vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Paparara, 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 parara, parara Ta-ra-ra